E aí pessoal, tudo certo? Pois é, as RIGs voltaram a ficar ligadas, porque eu estou fazendo o teste e sempre informando pra vocês em primeira mão de algumas moedas diferentes aí pra gente colocar na RIG, pra ver se vale a rentabilidade. Eu passei por 24 horas testando a moeda Raptorium, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, o link vai estar aqui nos cards e na descrição, que era uma moeda majoritariamente minerada via CPU e ela é uma ASIC resistente, mas sempre foi possibilitado a mineração via placa de vídeo também. Mas lá atrás não fazia sentido algum você virar a sua RIG de mineração via placa de vídeo para a moeda Raptorium, porque a gente tinha na época lá o Ethereum e o Ethereum sempre foi a moeda mais rentável. Mas o Raptorium pode ser uma grande alternativa de a gente virar nossas RIGs de placa de vídeo para a moeda deles. Então vamos conferir a minha experiência por 24 horas minerando o Raptorium e mostrando inclusive que é a moeda que menos consome energia. Quer saber mais? Logo depois da vinheta. E a RIG está viva aí, está funcionando, tudo rodando. Ué, por que essa fã está parada aqui e às vezes roda, às vezes não roda? Só para você ter uma ideia de como que é o baixo consumo da moeda Raptorium, às vezes nem precisa ficar rodando aquela fã dessa fonte que é 1300 watts, ela tem um sistema aí, se não consumir nem 30% dela ou não esquentar, ela acaba desligando. E aí vocês verificam que eu estou com 13 placas de vídeo agora, não mais 12, porque eu desmontei a minha RIG da AMD. Vou fazer outros testes aqui, né? Ela está toda desmontada. E eu coloquei a placa de vídeo, a 3060 Ti e a 3070 que estava ali na AMD, na RIG da AMD, aqui direto para a RIG da NVIDIA. E chegou, enfim, aquele adaptadorzinho ali, ó, M2 para NVMe, né? Na verdade, o M2 NVMe para PCI Express, onde eu posso colocar mais uma placa de vídeo. E essa ASRock B450 da modelo Steel Legend está agora suportando 13 placas de vídeo, aqui ó, de 0 até 12, são 13 placas de vídeo. E aqui está acontecendo os shares, aqui no minerador Wild RIG, que eu já vou mostrar para vocês. Estou conectado agora na Friends Pool, Pool brasileira de Raptorium e já estamos fazendo a mineração. Podem perceber? Olha a temperatura de todas as placas de vídeo, não dá para acreditar, né? E detalhe, ó, estou sem ar-condicionado, sem ar-condicionado, com tudo fechado aqui. É impressionante, porque não esquenta nada das placas de vídeo e eu quero comentar isso com vocês aqui no computador. Pessoal, sabemos que a energia elétrica é um grande detalhe, aí uma grande vertente da rentabilidade da mineração em si, logicamente, para quem paga energia, né? Então, as moedas que não consomem tanta energia, pode ter uma rentabilidade mais próxima do que se você optar por outros tipos de moeda. E eu estou impressionado como o Raptorium, ele consome muito pouco. Vai ter alguma placa de vídeo aqui, como a 3080 da Gameward, que marca errado, mas essas outras placas aqui, ó, é impressionante. 3060 Ti com 86 watts, a 3070 Ti com 101 watts, uma 3070 normal, 84 watts, cara, é impressionante mesmo. E eu quero mostrar para vocês agora, lá na régua, onde eu tenho um painelzinho onde forma qual que é a corrente e a tensão que está sendo consumida, para a gente calcular o quanto que está gastando a minha riga de mineração. Então, está rodando, beleza, aqui, ó, 4 horas de uptime, está rodando e vamos dar uma olhada qual que é o consumo ali, ó. Estou com uma tensão baixa, né, de 211 volts, mas é por causa aqui da nossa rede e com um consumo em corrente de 6.3 amperes. Então, vamos fazer um cálculo. Então, vamos lá, 211 vezes 6.3, 1329 watts, cara, uma rig inteira de 13 placas de vídeo. É impressionante. Dá até para fazer aí uma média mais ou menos de 100 watts cada. Acessando aqui o Watch2Mine, configurei aqui minha rig, onde eu tenho uma 80, uma 70 Ti, 570, 560 Ti e uma 60 LHR. No Etero, ela faria lá 1.910 watts a minha riga inteira. Vamos colocar aqui na Ergo, 1.800 watts. Ah, o Caspa, todo mundo está minerando o Caspa aí. Quanto que está o Caspa? A gente viu aqui no K Heavy Hash, 1.960 watts. E no Raptorio, 1.329 watts, cara. Realmente é muito baixo o consumo. Vou mostrar para vocês aqui na pool chamada Flock Pool, que é a maior pool de Raptorio. Dá até para conferir aqui no Minim Pool Stats. Eu estava minerando na Flock Pool para ter uma rentabilidade mais certinha. E minerando nela, eu percebi que em 24 horas eu consegui fazer 770 Raptorio. E fazendo os cálculos de quanto que vale 770 Raptorio, está aqui 1,57 dólares americanos por dia. Se eu mantivesse a minha riga ligada aí durante um mês inteirinho, os 1.323 watts, pagando energia aqui de Santa Catarina, que é um pouco até mais barato, eu vou pagar R$ 666,00 de energia. Lembrando que no Etero eu pagava mais de R$ 2.000,00 de energia. Tá, mas e aí? Está valendo a pena minerar? Não, não está valendo a pena minerar ainda. Por isso que a gente faz testes, tenta outras possibilidades. E eu estou começando agora a testar a pool dos nossos amigos aqui, a Friend's Pool, que inclusive estou já conectada nela. Está aqui a pool da Friend's Pool. Deixa eu ver a minha carteira aqui no Top Miners, essa PGC final aqui. Estou fazendo a mineração, testando essa pool pequena que está eu e apenas o dono fazendo a mineração de Raptorio, para tentar uma lucratividade maior. Porque cada bloco de Raptorio são 3.750 Raptorios. Então é muito Raptorio se a gente conseguir fazer um bloco por dia mais ou menos, já bate o que eu tenho que tirar por dia, tá? Vamos fazer só o cálculo aqui no Miner Stat. Eu tenho mais ou menos uma média de 25 Kilo Hash, que daria 938 RTM por dia. Só que como vocês viram, nas 24 horas na Flock Pool, eu não consegui fazer esse cálculo pelo Miner Stat. Até porque, na mineração de Raptorio, é uma gangorra de Hash Rate. Aqui eu tive alguns probleminhas, esses outros probleminhas quando eu fui colocar a 13ª placa na rig. Mas vocês podem ver que às vezes eu estou com 19 Kilo Hash, às vezes bate 21, outros 31 Kilo Hash. Mas é normal, não é por causa de Overclock nem nada. E aproveitando para falar com vocês aqui, Overclock já testei de monte, de monte mesmo. Com memória no zero, com memória negativa, com 2000 de memória, para testar se memória ia fazer alguma diferença. Coloquei Absolute Core Clock, como está aqui, né? 1400. Já coloquei mais 100 e mais 125, como a gente usava lá na mineração de caspa. Mas, definitivamente, não tem nem como saber qual que é o melhor Overclock por causa dessa gangorra de Hash Rate. Então, você nunca sabe se seu Overclock está bom ou não. Enfim, estou usando esse Overclock que eu, inclusive, peguei lá com o JVX, que está lá membro do nosso canal, que ele montou a Friends Pool. Colocamos 1400 e com 100 de memória, só para ativar a memória ali, um Overclockzinho de 100 MHz a mais para ela. Que parece que ela fica um pouco mais estável. A minha 3080, ela chegou a bater 2600, mas ela fica aí oscilando como todas as outras placas de vídeo. Carteira de mineração de Raptor, você pode se cadastrar pela Coinex. Eu estou aqui já, Raptor, você vem em Depósito e você vai selecionar e criar a sua carteira de Raptor. E se você quiser colocar suas placas de vídeo para minerar o Raptor, para ver se vai dar certo alguma vez, você vai lá na sua Farm, vamos abrir aqui em Flight Sheets. Depois disso, é só você colocar aqui o RTM, depois de ter adicionado lá na sua carteira. Vou utilizar aqui a Coinex para mostrar para vocês. Configurar no minerador e selecionar para mineração, tanto de NVIDIA quanto de AMD, o algoritmo Ghost Rider. Vem aqui no Wild Rig Multi. Vamos dar em Setup Miner Config. Aqui na tela inicial da Friends Pool, na parte de Raptor, vão pegar da dificuldade 1 para a placa de vídeo. Dá um Ctrl-C aqui e coloca no Pool URL e Ctrl-V. A Wallet Work Name seleciona essa primeira opção aqui para puxar a sua Wallet que está cadastrada e para puxar o nome da sua rig que está cadastrada também. O Password pode colocar um X, não precisa também nenhum extra argumentos. E aplicar e pronto, está feita a sua Flight Sheet. Lembrando também aqui no Overclock Templates, você pode adicionar um novo algoritmo GR, não vai conseguir achar se escrever RTM ou Ghost Rider. Procura por GR e já adiciona. Se é tudo NVIDIA, 1400 e 100 na memória e é um abraço. Agora, se você tiver AMD, meus amigos, é por isso que a minha rig de AMD está até desligada, porque configurar AMD aqui no Ghost Rider está sendo assim um parto, que toda hora está tendo o chamado GPU dead nas AMD. Então, até achar um Overclock bacana, vai ficar até para o próximo vídeo. Mas a pergunta que não quer calar, está valendo a pena? Não, ainda não está valendo a pena você manter a sua rig ligada, porque se eu estou tirando aí 1.5, 1.6 dólares por dia, não está pagando a minha conta de energia. Então, seria mais fácil eu pegar esses 1.5, 1.6 dólares e comprar de Raptor, ou comprar de Ergo, ou comprar de Caspa, ou comprar de Ethereum Classic, do que deixar as minhas rigs ligadas, porque elas estão gastando mais do que isso por dia. Mas é uma alternativa que pode ser bom o suficiente de a gente manter a rig ligada aí, quando tiver o próximo boom da mineração. Como vocês sabem, não é do dia para o outro que vai valer a pena. A gente tem que ficar testando sempre quais são as moedas que estão começando a se endireitar num caminho de valer a pena. Eu gosto de trazer o assunto sobre a Raptor, porque ela é uma moeda que é ASIC resistente, ela tem um limite também de emissão de moedas igualzinho ao Bitcoin, também são 21 bilhões, se não me engano, de RTM que podem ser mineradas, e também tem a opção, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, de você colocar suas moedas em stake. Eu cheguei a depositar cerca de 5 mil Raptorium nesse meu stake lá da iNodes, e até hoje eu já fiz mil Raptorium somente via stake, cerca de 3 a 4 RTM por dia que eu ganho com a parte de participação dentro de uma Smart Node da plataforma da Raptorium. E eles estão sempre inovando, estão sempre fazendo novas ferramentas na rede deles, na blockchain deles, que pode ser o Raptor aí uma grande moeda promissora. A importância dela, que eu gosto mais do Raptorio do que uma caspa, por exemplo, primeiro, já não consome tanta energia. Segundo, eu não preciso nem de ventilação aqui na minha rig externa, né, ou seja, um ar-condicionado ou outro ventilador, que as próprias fãs ali da rig, num quarto fechado, apenas com a porta aberta, ela já fica bem tranquila, com a temperatura bem agradável. E tem uma terceira questão, que a volatilidade dela não é tão grande igual as outras moedas. Eu tenho no meu portfólio, no meu watchlist, várias criptomoedas que eu pretendo fazer a mineração, e a Raptor, ela não dá esse spam de mais 10%, menos 10%. Lógico que ela tá caindo, todas as outras criptomoedas estão caindo, a gente tá no bear market, se você não sabe, a gente tá num período de baixa, então é impossível falar, ó, essa moeda só tá subindo. Não, não vai ter moeda desse jeito, você não vai conseguir ouvir essa informação. Mas essas outras moedas têm uma volatilidade enorme. Por exemplo, a caspa, ela tava valendo, há semanas atrás, 0,004. Hoje ela tá menos que 0,002. E moedas que são muito voláteis, você perde totalmente o seu cálculo de rentabilidade. Então é por isso que eu acredito mais nessas moedas, também por conhecer o projeto dela mais a fundo. E eu quero trazer mais teste também pra vocês sobre essa moeda Raptorio. Lembrando, se você tiver processador, você pode também minerar ela juntamente com a sua RIG. E eu queria trazer esse vídeo pra vocês se manterem informados aí sobre rentabilidade e mineração dessas criptomoedas diferentes aí no mercado. Que espero que daqui a pouco vai valer a pena uma moedinha pra todo mundo ligar suas máquinas e começar a rentabilidade da terceira temporada de GPU Minim Series Show. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.